A Pai Como é trabalhar Trabalhar não, está sempre Inserido e exatamente Olha, é muito Gratificante respondendo Essa última pergunta sua Agora fundar Foi um trabalho Assim Insistente, digamos assim Há 30 anos A gente teve esse sonho Iniciado, a realização Desse sonho iniciado A fundarmos a nossa própria Pai para essas Crianças, esses seres Menos favorecidos pela sorte E desde então A gente Não abandonou mais Esse projeto Foi, eu estou olhando aí A construção, tijolo Sobre tijolo, foi assim Foi, começou, foi indo Ampliando E hoje é o que vocês Vêm aqui Eu quero aproveitar aqui A oportunidade Em primeiro lugar Agradecer A minha equipe Aqui Os professores Os técnicos Funcionários E principalmente A diretora Maria Ana Vaz Que como vocês viram Na entrevista Ela é a pessoa certa No lugar certo Então eu tenho Uma grande estima Admiração E agradecimento Por essas pessoas Que aqui estão Toda a minha Diretoria Que comigo Estão na diretoria Não sei quantas vezes Eu estou na presidência Algumas E a comunidade Em geral Eu sou muito grata Ao povo timbuense Que tem a janela Do coração Sempre aberta Melhor dizendo A porta Quando a Pai precisa Eles estão prontos A colaborar Com a gente E as senhoras Apaianas Que é um grupo De senhoras Que a cada mês A primeira e segunda-feira Se reúnem aqui Na Pai Jogando um bingo E revertendo esse dinheiro Em prol De nossos alunos A minha vice-presidente A Cili Selma Trombele Ela que coordena Esse grupo De senhoras Apaianas Um grande agradecimento A professora Irene Adam Aliás Rainer Adam Que no momento Está afastada Por motivo de doença Ela que coordena O clube de mães Duas vezes por mês Aqui Onde as mães Vêm Se reunem Conversam Tomam café Jogam bingo Enfim É uma terapia Para elas também E eu Quando eu estou aqui Eu só sinto gratidão Gratidão O que eu convivi aqui O que eu convivo aqui O que eu aprendi aqui Aqui é o lugar Onde reside a felicidade Esta é uma das salas Onde é feita as fisioterapias Esse aqui é o professor Ivan Carlos Ivan Conta pra gente Como é Essa turma aqui É uma turma de cadeirantes Como cada turma É uma espécie de exercício É isso mesmo? É Essa aqui é a turma do SPE Que é o Serviço Pedagógico Específico Ele é específico Que são alunos Que tem uma Precisa de um atendimento Mais individualizado E mais direcionado Então essa turma Que eles recebem atendimento Esse é o horário deles Para receber atendimento De fisioterapia Então eles recebem atendimento Em sala A gente não desloca eles Até a sala de físico Que a PAI tem Eles também recebem Atendimento individual De fonoideologia E terapia ocupacional E depois tem outros técnicos Que são a psicóloga Só que dentro Não é um atendimento Individualizado Então a fono Físio e TO São atendimentos individualizados E também são as professoras Que quando a gente não está aqui Elas recebem orientações Desses profissionais Principalmente a manuseio Variação de postura Materiais adaptados Com a terapia ocupacional Todos aqui são cadeirantes Então muitos tem cadeiras adaptadas Não são cadeiras simples São cadeiras de custo mais elevado Material utilizado aqui Geralmente é de custo mais elevado E mais específico para eles Os exercícios também são individualizados Cada aluno tem algumas atividades Programadas para a patologia dele Pela necessidade que ele está precisando Então eu programo com as professoras E oriento elas Assim por diante Então na maioria das vezes Quando eu venho atender o aluno Outra professora Já está em atendimento do lado Para tirar dúvida E a gente dá as informações para ela Nesse sentido Nessa turma Agora são Quantos alunos são de manhã? Oito de manhã Mas nem todos vêm juntos Então alguns vêm de dia alternado Vêm três vezes por semana Outros vêm duas vezes por semana É porque também a gente abrange Mais municípios Doutor Pedrinho Benedito Novo Rio dos Cedos Timbó Então o deslocamento desses alunos Vem de regiões distantes Então o transporte Fica difícil de ser diário Então a gente faz essa programação E está atendendo Mas todos aqui recebem Esse atendimento individualizado E dependendo da necessidade deles E esse exercício que você está fazendo Nessa bola O que você está trabalhando Com essa aluna aqui? Essa aluna aqui é a Maiara Uma aluna lá de Benedito Novo É uma aluna que eu conheço Desde pequenininha Ela já vem da sala de estimulação Que eu acho que vocês já passaram Que são de 0 a 3 anos e 11 meses O aluno quando sai daquela turma Se tem condição de estar no ensino irregular Ele vai para o ensino irregular E vai para outra sala Chamada o Saed Que fica numa turma Dando um reforço Uma espécie de reforço Para contar no ensino irregular O aluno que não tem ainda condição de estar no ensino irregular Muitas vezes dependendo da deficiência física Que às vezes é importante A Maiara tem uma deficiência física importante Mas o cognitivo dela é mais preservado A gente conversa com ela Ela indica com a cabeça Então assim A gente utiliza alguns materiais Essa aqui é uma bola suíça Então facilita Pela forma que ela tem É mais molinha Mais confortável Também é fácil de manusear lá em cima Então a gente utiliza esses materiais Para facilitar o atendimento E também para ser mais prazeroso Mais divertido Então é No caso dela Dessa aluna A gente usa a bola Na maioria das vezes Esse aqui é o Diomar Ele contou para mim Que ele é motorista Ele trabalha na horta Ele acaba ajudando em tudo aqui na PAI É mesmo, Diomar? Então fala para a gente Como é trabalhar com essas crianças aqui Na horta e no geral Olha Trabalhar com as crianças aqui na PAI É muito gratificante, né? Tanto eles ajudam na horta Em manutenção do jardim Eles colaboram com tudo É muito Nem como explicar Existe palavra para explicar Com as crianças A gente acha que são pessoas Diferentes que a gente Mas são iguais Trabalham É uma beleza Então você se sente uma pessoa Como é que eu vou te dizer Uma pessoa privilegiada Em poder ter contato Com pessoas tão especiais Exatamente Essas crianças aqui são maravilhosas A gente vive com elas o dia inteiro Aqui com as crianças A turma da tarde A turma da manhã É um espetáculo Com certeza é muito gratificante para a gente E são crianças que Geralmente Têm ideias que imaginarem Que a gente imagina Que não são Pensam aquilo que são Mas a gente se Se vão grilheria É tudo que eles fazem aqui dentro da Pai Trabalhando Estou aqui na horta da Pai E esse aqui é o André Um dos alunos da Pai André, você gosta de trabalhar aqui na horta? Sim E o que as professoras fazem Depois que essa verdura está bem grande? O que é feito? Eu levo para merender Para fazer lanche para você É E você gosta bastante de comer fruto e verdura aqui? Sim Sandrinha, conta para a gente aqui Esses alunos fazendo esses exercícios Como é coordenar essa garotada aqui? Bom Aqui nós estamos realizando um circuito Onde que envolve o que? Noções motoras O princípio é a coordenação motora ampla A gente está trabalhando aqui O equilíbrio A noção espacial Todas essas valências físicas Estão estimulando eles Tudo é trabalhado em prol deles Para eles utilizarem na atividade de vida diária Então tipo aqui Eles estão trabalhando em cima de um banco Eles estão subindo ele Isso consequentemente está melhorando a marcha deles Quando eles vão subir uma escada Eles vão trabalhar Uma escada Ou qualquer terreno Qualquer desnível Eles já vão utilizar esse exercício aqui E São vários outros exercícios que a gente trabalha Aqui é só um É tipo que eu tinha falado para ti Nós temos também uma bandinha De materiais reciclados Está lá depois se tu quiser dar uma olhada A gente trabalha também a patinação com eles E também Nossos alunos participaram do Parajasque Esse ano A gente tem uma equipe Esses aqui são da oficina Os maiores Uma equipe de futsal Os meninos E as meninas Uma equipe de handebol Então nós estamos também com esse trabalho A patinação São vários Esse aqui é só um exercício que está sendo feito Entre vários que a gente trabalha E aqui é o espaço onde as crianças fazem exercício físico E o professor Sandrei não dá moleza não Todo mundo tem que cumprir os exercícios Conforme ele coordena Esse aqui é um aluno da PAI É o Claudemir E ele está inserido no mercado de trabalho Claudemir, conta para a gente Onde você trabalha? No mercado top E o que você faz lá no mercado top? Embalador E você gosta de trabalhar lá? Sim E de vir aqui para a PAI O que você faz? O que você mais gosta de fazer aqui? De tudo Você gosta de fazer artesanato, educação física? É, tudo isso Fazer pano, tudo assim, sabe? Vareia, colherar Eu estou aqui com o atleta da PAI, o Alex Ele é o goleiro, é isso mesmo, Alex? Sim E como que você começou a ser goleiro? Quem que está ensinando você a ser um bom goleiro aqui? O professor de atleta física E você já participou de alguma competição? Já E você lembra qual competição que você participou E ganhou alguma medalha? Sim Qual foi? É Prazer E você gosta de vir para a PAI E de fazer educação física? Sim E o que mais você gosta de fazer aqui? Aqui eu faço artes Física É prazer pano também E Agora eu também estou Estou no mercado top Também Música 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 Legenda Adriana Zanotto